Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou o Emerson do canal Emerson Easley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rocha lira Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando quem é o verdadeiro menino de rua Se é o Michael Coelho ou se é o Samuel Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é rapaziada, eu trouxe aqui pra vocês no canal um vídeo sobre a polêmica de Samuel e de Michael Coelho Quem era o verdadeiro menino de rua Mas agora o Pepe Moreno se pronunciou diante do caso Então eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês Tá legal galera, tô aqui no hotel Olha quem tá aqui comigo, o Michael O menino de rua, o loirinho, lembra? Que gravou o clipe comigo em 2008 Tô com a cara toda liçando, parece que tô bêbo Sei lá Esse é o meu jeito E o Michael veio aqui me ver no hotel Eu vim fazer um show aqui na cidade, já por ano aqui no Mato Grosso E ele se casou com uma menina por aqui O Michael já tá grandão, né Michael? Já Olha aí o Michael Bora galera, beleza? O Michael Coelho Quanto tempo, que eu não tenho mais, muito tempo que eu não te vejo, né? Tenho uns 5, 6 anos por aí 5, 6 anos, acho que eu vi o Michael no Rondônia O Michael é admirante da Serra em Rondônia Né Michael? É, Rondônia Vim pro Mato Grosso Vim pra cá e tô pra cá Contei um pedacinho pra galera lembrar 1, 2, 3, vai Canta menino Tô ligando pra você De um orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que me tire da rua Você tem muito valor Pepe Moreno, por favor Conto com a ajuda sua Tá legal Continua menino, vai Continua Foi no centro de São Paulo Me perdi do meu irmão Eu só tenho 9 anos Quero encontrar minha mãe Perdi tudo que eu tinha Sou catador de latinha Ferro, velho e papelão Legal Legal, Michael E como é que tu tá? Tá carreira solo? Como é que é? Ah, tamo aí Tamo aí pra continuar na luta, né? Não pode parar O Michael, quando ele tava comigo em 2008 Eu até gravei um CD, acho, no Moshe No Moshe Aí o Michael tava, acho que tinha cansado Acho que viajou uns 6 meses comigo Tava com o seu lado do pai e da mãe 9 meses 9 meses E aí Endoidou pra ir embora Queria estudar Né? Eu acho que eu lembro Até a cidade Parece que foi Barra do Garça Barra do Garça Barra do Garça Barra do Garça Tinha que ter um contrato com o pai dele Só que eu tinha falado com o pai dele Que o contrato não valia nada O dia que o Michael falasse Que quisesse parar de cantar, né? Que o contrato tava dispensado Tem ainda aquele contrato aí? Pai, tem ele Tem? O contrato era de Acho que de um ano e meio, parece Sim, tinha que acabar de fazer, eu acho, né? Tá É o contrato Eu acho que tinha dois meses O contrato é bem feito Mas eu tinha dado a palavra pro pai dele Que se o menino não quisesse parar Não quisesse cantar mais Pra mim o contrato, né? Aí o Michael se esmou de ir embora Foi embora Moleque novo, 9 anos de idade Saudade dos pais E depois desse tempo tu fez o quê? Pai, depois desse tempo Eu comecei a trabalhar com meu pai lá em Rondônia Fui fazendo uns barzinhos Aí entrava em umas bandas lá Não dava certo, saia fora Aí resolvi ficar só mesmo Mas tu hoje tem Tá com CD gravado ou tá, Michael? Não, não Nenhum CD? Não Só tem a Né? Só as músicas Mas gravar ainda não É, o Michael tem Aqui, ó Como é que chama ali? A minha mulher A Brenda A Brenda A Brenda Irmão dela Irmão? É Legal, ó A música é o seguinte A música ela não tem idade Tá entendendo? Como tu já tem um nome aí Com um menino de rua É Só mostrar mais tua cara agora, né? Que O mundo ficou bastante, né? Principalmente a voz Mudou E compor O Michael parece Tá fazendo muita música Mostrou um bocado de música bonita dele aqui E gravar um CD, né? Gravar um CD E tentar, né? O sucesso Se ele não vir Mas você tem que tentar Ter o seu Fim da vida 70, 80, 90 anos Que Você pode fazer sucesso Depender De sua idade Não tem idade A música não tem idade, né? Não tem idade, né? Só gênero É Legal, Michael Canta uma música da tua autoria aí Bora sim, ó Música nova Michael Coelho Vamos lá Preciso te falar uma coisa Que não me deixa mais O tempo todo eu fico aqui E acordado pelos bares Fico a rodar Preciso do teu endereço Manda localização Que já eu cheguei Hoje eu já rodeio o bairro inteiro Música Eu fui na lista telefônica Pra te procurar Mas só da caixa postal E como um bom apaixonado Dorme e amanheço na porta de um bar E peço pro garçom a moda apaixonada Aquela doida que me lembra ela Parece que foi o que eu ouvi ela falar Que eu era o amor da vida dela Estou passando aqui só pra te avisar E curte, curte desse coração que é seu Vem aqui na mesa doze Naquele mesmo bar Que a próxima rodada o garçom já ofereceu Legal galera Pepe Moreira aqui com o Mike Coelho Menino de rua Legal Então gente Foi isso que aconteceu aí Eu espero que vocês tenham tirado suas indecisões Eu não vou opinar diante do caso Esse foi o vídeo de hoje Foi curto Foi só pra vocês entenderem E espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá aquele like E me segue lá no meu Instagram Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado Obrigado E até o próximo vídeo